Olá, tudo bem? Eu tenho um convite especial para você. Todas as terças-feiras, a partir das 11h45, nós temos oração ao vivo pelo YouTube. Como participar? Basta você se inscrever no nosso canal. Você então ative o sininho para que você possa receber as notificações logo quando nós entramos ao vivo. Também, se você preferir, nós temos um grupo do WhatsApp, onde você pode solicitar o seu ingresso. Assim, você pode também fazer os seus pedidos de oração e também olhar os outros pedidos de oração dos outros participantes para que você também possa interceder por eles. Ou, se você preferir, você pode enviar o seu pedido ao vivo na hora pelo chat lá do nosso canal do YouTube. Ali, todos os que estão em oração naquele mesmo momento vão interceder para você. Algo também muito importante, sempre compartilhamos um texto das Escrituras Sagradas para que você possa ser alimentado. Não se esqueça, são somente 15 minutos, mas 15 minutos de muito poder e ação do Espírito Santo de Deus. Temos pessoas de vários lugares do mundo participando conosco. Se você quiser, não perca tempo. Inscreva-se já no nosso canal, que está aparecendo aí, onde você pode ter o link aí abaixo. Será um prazer muito grande receber você. Mas não se esqueça, toda terça-feira, 11h45 da manhã, horário aqui de Denver, no Colorado. Que Deus te abençoe.